Em alusão aos 60 anos de criação do cargo de chefe da Casa Civil, o governo do Estado inaugurou uma galeria para homenagear todas as autoridades que passaram pela pasta. A cerimônia ocorreu nesta quinta-feira no Salão Alberto Pasqualini, do Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori. É um registro histórico e é um patrimônio e é a memória da história política do Rio Grande do Sul e daquilo que era desempenhado pelos chefes da Casa Civil. Ao todo, a galeria conta com fotos de 36 secretários de 1959 até 2018. Atualmente, cabe ao chefe da Casa Civil a articulação política e o gerenciamento administrativo do governo. Atualmente, não.